E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um rolê, curtir, chapar pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez E o gelo de coco lá no copo O uísque foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lida assim, inconsequente Sabe mesmo que cê causa e me tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando, chamo o fogo do malandro Ficando e me olhando, eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando, chamo o fogo do malandro Ficando e me olhando, eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra saber se tá gostando Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando, chamo o fogo do malandro Fica ali me olhando, eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra saber se tô gostando Fica ali me olhando, fica ali me olhando pra saber se eu tô gostando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Eu vou te empurrando